Ai, dona, a gente precisa dar volta ao mundo todo, todinho, e contar pras pessoas as novidades do mundo hipilica! Mas tem um jeito mais fácil de fazer isso, Lilica. Basta as pessoas se inscreverem aqui no canal, que vão ficar sabendo de tudo, todinho, na hora que surgir. É naquele botãozinho vermelho ali, ó! Ah, excelente ideia, dona! Ai, vai facilitar bastante o meu trabalho. Vem, vem, vem cá, Lilica. Vem, vem, vem cá comigo, vamos transformar. Um, dois, três e... Vem, vem, vem cá! Vem, vem cá! Lica, rica, pula, estica, vamos até lá! No nosso mundo, vamos brincar e ter amigos. Todo mundo junto nesse mundo de aventura. Luto e feliz! As Aventuras de Lilica, a Koala Malinha e Adora E se a gente brincar de... Pega-pega! Ai, a gente já brincou disso um trilhão de vezes! E se a gente brincar de fazer comida? Ai, não, acho que não. Já tô cansada de comer a mesma coisa. Ai, que chatice. Vamos ver se a Malinha ajuda a gente a inventar uma brincadeira? Uma brincadeira de criança grande! Boa? Vamos! Joana! Joana! Joana, Joana, Joana! A gente precisa muito encontrar uma brincadeira nova. Ai, é urgente, Joana! Urgentíssimo! Eu já tô ficando muito entediada, viu? A gente precisa, sim, navegar pra outros mares. Será que a Malinha pode ajudar a gente? É hora! É hora! É hora! Malinha, abre agora! E aí, Joana? Ai, tem algo maravilhoso aí pra gente, né? Ai, eu sabia! Eu sabia, gente! Joana? Joana! Eu nunca vi isso! Eu nunca vi isso da Malinha não ajudar! Ai, e agora? Tá tudo perdido, dona! Como a gente vai fazer? A gente vai ter que achar uma brincadeira sem a ajuda da Malinha. Aham! A gente já volta, Joana! Ô, Zepe! Ripelita, Zepe! Temos uma missão importante, Zepe! Vamos, Zepe! Precisamos achar uma brincadeira nova pra gente brincar! Lilica, e se a Malinha nunca mais funcionar? Ai, amiga! Vai ser o fim! Não pode ser, Lilica! E agora? Como a gente vai solucionar os problemas do mundo Ripelica? Já sei! Vamos falar com os guidos mineiros, já que eles cuidam de todos os objetos do mundo Ripelica! Quem sabe eles não ajudam a gente? Boa ideia! Vamos lá, Zepe! Ai, acho que isso poderia mudar também, dona! Isso o quê, amiga? Ai, exploração de Lilicas! Ai, eu acho que agora você poderia me puxar um pouco, né? Claro! Mas olha isso! Pelos céus de outros mundos! Ai, eu acho melhor a gente ir embora! E Lilica, olha! Gente, todo mundo tá se enfiando nos lugares! E quem disse que a gente quer brincar de ficar salvando as pessoas dos buracos? Vai, coala! Puxa! Puxa! Mas pra onde foi todo mundo? Ah, os outros guidos vão procurar objetos que sumiram e eles sumiram também! Todo mundo sumiu! Definitivamente! Parece que hoje tudo tá sumindo nesse mundo! Mas só falta eu sumir! Cansei! Para, Lilica! Não exagera! A gente tem que descobrir o que tá acontecendo! Ai, gente! Essa minha dupla quer ser a Menina Maravilha! Tá bom, tá bom! Eu concordo! Eu sou a Lilica Maravilha! Vamos! Lá vamos nós ter que salvar mais um! A brincadeira de hoje é... Salvamento! Só pode ser! A gente tem que ir rápido! Já estamos chegando, Guido! Aguenta aí! Os guidos tão achando que a gente não precisa mais deles? É! Você não tava querendo uma brincadeira de criança grande? Eu? A gente, né, Lilica? Você! Tá, eu também! Eu acho que o mundo hip-lica ouviu o nosso pedido! Sem a gente precisar da mala, da ajuda da Joana e os guidos! Ai, que confusão! O que era óbvio ficou mais claro ainda! O que será de nós? O que vai ser do mundo hip-lica? Por que será que tá acontecendo isso tudo? A gente vai precisar descobrir! Aham! Terra Vista! Vamos, marinheira! Amanhã será um novo dia! As crianças grandes vão salvar o dia E o mundo hip-lica! O que seria desse mundo sem a gente? Existe um futuro do outro lado desse muro Será que esse muro é maior do que se ver? Vou montar meu barco, vazar o viagem Descer e eu abaixo você ao meu lado Pra ver o lado de lá Ah, 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 ah O lado de lá, ah, ah, ah Vem, Lilica! Ah, 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 ah Vem, marinheira, me ajudar nessa aventura A floresta é grande, mas a gente já cresceu Pé salvar o mundo em um segundo Respira fundo, olha o futuro E vai pro lado de lá Ah, 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 ah Pro lado de lá! Ah, 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 ah Pro lado de lá, ah, ah, ah Ah, 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 ah Pro lado de lá Gente, gente! Já assistiram a todos os episódios da nova temporada? Eu tenho uma surpresinha pra vocês! Tem muito mais! Logo, logo, aqui no canal Basta se inscrever pra saber Joana! Joana, não é aí que você vai encontrar os novos episódios do Mundo Replica! Pra saber de todas as novidades, tem que se inscrever no canal É naquele botãozinho vermelho ali, ó Puxa, meninas! Por que vocês não me falaram antes? Joana, não é aí Legenda Adriana Zanotto